Olá, sejam todas bem-vindas! Quem aí quer restaurar, deixar mais jovem, eliminar aquelas pintinhas, manchas de idade na região do colo e pescoço e de quebra ainda dá também aí uma hidratada pra melhorar a qualidade dessa pele, prevenir o aparecimento de rugas e ainda amenizar algumas rugas já existentes na pele. Aqui eu tenho o creme Nivea, tá? Vou colocar mais ou menos uma colher de sopa do creme Nivea nesse recipiente. O creme Nivea, gente, misturado com água oxigenada, pode sim fazer um milagre aí nessa região do colo e pescoço quando o assunto são manchas, tá bom? Sejam elas de idade, de sol, você vai colocar mais ou menos aí uma tampinha da água oxigenada. Mas atenção, tá? Tem que ser água oxigenada, volume 10, não pode ser outra. Após mexer, já fica no ponto de você fazer a aplicação. É muito importante o teste alérgico, gente. Vocês devem estar cansadas já da gente falar tanto isso pra vocês. Mas é porque é muito importante, tá? Principalmente porque nós estamos utilizando aqui a água oxigenada, volume 10. E muitas pessoas podem ter alergia. Então faz um teste alérgico. Depois disso, viu que tá tudo bem? Então vai ver se a região do colo e pescoço tá limpa e seca, tá? É importante que esteja limpa e seca, gente, porque dessa forma vai absorver muito melhor as propriedades da receita que nós estamos colocando em cima dessa pele, tá? Sei que tem muita gente que vai perguntar aqui nos comentários, posso passar no rosto? Eu não recomendo passar água oxigenada no rosto, gente. Eu acho a área do rosto uma área muito mais sensível que qualquer uma outra, tá? Então não, não aconselho você estar fazendo isso no rosto. Você pode passar na região do colo e pescoço e até mesmo nas suas mãos, porque tem muita gente que tem manchas nas mãos, braços, enfim, gente. Aí sim você pode passar. Após passar, é necessário que você deixe pelo menos 30 minutos agindo. Nesses 30 minutos você vai ficar quietinha, sentadinha, só vendo televisão, celular e aguardando aí o prazo de 30 minutos pra poder retirar. Você não pode se expurar ao sol enquanto estiver com a receita na pele. Então o ideal mesmo, de verdade, é que você faça à noite pra não ocorrer esse tipo de risco de raios solares, tá? Pois o contato com o sol pode causar manchas e a gente não quer que isso aconteça. Esses movimentos circulares que vocês estão vendo aqui no vídeo também podem ajudar você aí a fazer com que a pele absorva de uma forma muito mais rápida. Se você puder fazer aí uns 3 minutinhos de massagem com as pontas dos dedos, com certeza os resultados vão aparecer muito mais rápido. Você pode fazer essa dica pelo menos dia sim, dia não, pra você que quer ter um resultado muito rápido. Faz todos os dias, dependendo aí de cada situação. Se você tem muita ou se você tem pouca. Beijinhos pra vocês e tchau, tchau!